Em segundo lugar, atleta número 2, Anderson Ferreira Amaral. Em primeiro lugar, atleta número 5, Luiz Fernando da Silva, equipe Esporte Vida, treinador Nácio Tim. Em segundo lugar, atleta número 5, Luiz Fernando da Silva, equipe Esporte Vida, treinador Nácio Tim. Em segundo lugar, atleta número 5, Luiz Fernando da Silva, equipe Esporte Vida, treinador Nácio Tim. Em segundo lugar, atleta número 5, Luiz Fernando da Silva, equipe Esporte Vida, treinador Nácio Tim. Em segundo lugar, atleta número 5, Luiz Fernando da Silva, equipe Esporte Vida, treinador Nácio Tim. Em segundo lugar, atleta número 5, Luiz Fernando da Silva, equipe Esporte Vida, treinador Nácio Tim. Em segundo lugar, atleta número 5, Luiz Fernando da Silva, equipe Esporte Vida, treinador Nácio Tim.